Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, fica concentrado Eu tô do balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão Senta concentrada, fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Sei que cê tá concentrada Fica concentrada Black CDs Black CDs Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Potência da mídia Meu irmãozinho Zóia Divulgações Black Divulgações Estourou Black CDs Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Se que cê tá concentrada Fica concentrada Eu tô do balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão Senta concentrada Fica concentrada Black CDs Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipo de irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações Neto Divulgações Não estourou Tamo junto É o W Cego Líder E aí DJ Guga Manda esse conselho pra eles Black CDs Destruindo a concorrência Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica 5 minutinho com o celular dela que passa 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 Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Sem parar Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 iaiaiaia Que vai chifrar, 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 iaiaiaia Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Uh, sem parar É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, sempre a todos, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gostso até ficar com elas, mas é pensando em você Gostso até ficar com elas, mas é pensando em você É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma mamãe, sempre a dor Eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo Escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Dois até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você O DJ Lucas Beat Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Black CTS Conquistando o Brasil Mas se Romário é mil gol de DGS É mil por cento Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Black CTS Black CTS Eita, é a metade dos baile, só modelão Então toma a pirocada, cai na ponta da minha vada Novinha, cê é treinado e toma, 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 toma Black cities Black cities Black Cities Black Cities Black Cities Black Cities Não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Sente o grave do mega batidão Fichu Vai Toma 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 Não sacanhe meu talento, sei que vai querer desistir Esse beat e te mandam, que te faz ser bobo Sem negligência vai, o pai tá bolado Mark, Mark, W, Mark, que te bota com pressão Black CDs Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o Rive ou Mandela, sei qual a tua intenção As carinhas de safada batendo por mim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Black CDs Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o Rive ou Mandela, sei qual a tua intenção Faz carinha de safada batendo por por mim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Black CDs Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Black CDs Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando Rive ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Caio em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Black CDs Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Black CDs Black CDs Incomparável GK Pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer Até o pé cansar Você quer pula, pula Só vai ter uma regra Se apegar, não dura Usa que não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pig Usa que vai te pegar Sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Meu sozinho Sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Black CDs Brincar Se eu descer Se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar, não dura Anitta Anitta não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Esse não para, não para Que esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Só me dá, espara, depois joga na minha cara e faz Georges Boca ch approved Só me dá, espara, depois joga na minha cara e faz I'm a beast bounceomin' on the beats Hoes in my sheets I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby touch those hoes Nine, slow, spin it poke, won't get up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, call it pound dog, pound hoe All right, just wanna see you go What? Sobe, 10, para, depois joga na minha cara e faz Unha, cabelo, maquiagem feita, academia, dieta em dia A mãe tá um? Black pasehters Mulher de unha feita não quer guerra com ninguém Essa super girl não depende de superman Cabelo tá jóia, a make tá linda Academia tá firme e a dieta tá em dia Cabelo tá jóia, a make tá linda Academia tá firme e a dieta tá em dia Cabelo tá jóia, a make tá linda Academia tá firme e a dieta tá em dia A mãe tá um, a mãe tá um Quem perdeu agora chora, volta pra filar bobão A mãe tá um, a mãe tá um E pra debochar ela desce até o chão A mãe tá um, a mãe tá um Ela desce rebolando ainda por cima, fez carão Peita, valeu, bela original, primeiro e único Mulher de unha feita não quer guerra com ninguém Essa super girl não depende de superman Cabelo tá jóia, a make tá linda Academia tá firme e a dieta tá em dia Cabelo tá jóia, a make tá linda Academia tá firme e a dieta tá em dia A mãe tá um, a mãe tá um, a mãe tá um Quem perdeu agora chora, volta pra filar bobão A mãe tá um, a mãe tá um Bele original, primeiro e único Vamos que vamos na humildade Só um papo, aumenta Isso Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro, olhando de longe Delas tudo louca, sempre com seu bonde Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Black CDs Black CDs Desboot, Anny Desboot, Anny Desboot, 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 Anny Desboot, Anny Desboot, Anny Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu? Desfalso, Anny Desfalso, Anny Desfalso, Anny Desfalso, 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 Anny Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce 4x48, trancado com ela lá cama Ela desce 4x48, trancado com ela lá cama Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagar e não fala Vamos que vamos na humildade Só um papo, aumenta, isso Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Delas tudo louco, sempre com seu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Black CDs Desputiane, desputiane Desput, desput, desputiane Desputiane, desputiane Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu? Desfalsiane, desfalsiane Desfalsiane, desfalsiane Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Vem esse 4x48, trancado com ela lá cama Vem esse 4x48, trancado com ela lá cama Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Black CDs Não quero problema, hoje eu dou perdido Chamei uma nova, pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede tapa, vai tomar, é só rajada Ação, ação do Pernambuco, ela pede a noção e tá com a B2 E aqui chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto compressão Então vai já, se prepara, na rabatoma, tá bom Se prepara, se prepara, se prepara, para, para Se prepara, se prepara, na rabatoma, tá bom Tu pediu pra eu te botar Não quero problema, hoje eu dou perdido Chamei uma nova, pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede tapa, vai tomar, é só rajada Ação, ação do Pernambuco, ela pede a noção e tá com a B2 E aqui chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto compressão Então vai já, se prepara, na rabatoma, tá bom Se prepara, se prepara, para, para Se prepara, se prepara, na rabatoma, tá bom Tu pediu pra eu te botar, na rabatoma, tá bom Se prepara, na rabatoma, tá bom Na rabatoma, toma, 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 toma Na rabatoma, na rabatoma, tá bom Black Cities Menina Que dança do jeito que me instiga Que desce devagar em calamira Sensualizando pra me provocar Devagarinho agora Fica, fica, fica Devagarinho, vai na pica Fica, fica Vai descendo, vai na alfinha Fica, fica Descendo, vai na alfinha Fica, fica Eita professora, eita professora Desce devagar na ponta da metralhadora Eita professora, nossa professora Mostra como faz na ponta da metralhadora Desce, 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 desce devagar Desce, desce, desce devagar Desce, 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 desce devagar Na ponta da metralhadora Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bonde atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a Vera Deixa ela vir se atracar, vai Se atraca no pão tereca, tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca, tereca no pão tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Se atraca no pão tereca, tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca, tereca no pão tereca Leque Cidês Menina, que dança do jeito que me instiga Que desce devagarinho, tá na amiga Sensualizando pra me provocar Devagarinho agora, fica, fica, fica devagarinho Vão na amiga, fica, fica, fica vai descendo Vão na amiga, fica, fica aquecendo Vão na amiga, fica, fica Eita professora, eita professora Desce devagar na ponta da metralhadora Eita professora, nossa professora Mostra como faz na ponta da metralhadora Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar Desce, desce, desce devagar Desce devagar na ponta da metralhadora Ela chega aqui no baile Fica de quarto com bom de atravessa Ela chega aqui no baile Fica de quarto com bom de atravessa A novinha aqui no baile Gosta de fuder a vera Deixa ela vir, se atraca, vai Se atraca no pó Tereca, Tereca no pó Tereca Se atraca no pó Tereca, Tereca no pó Tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer, esfrega, esfrega Se atraca no pó Tereca, Tereca no pó Tereca Se atraca no pó Tereca Lequecidez É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão É o barulho da minha piroca quando solta o chão Eu já tá FMX, porra Lequecidez Lequecidez É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão É o barulho da minha piroca quando solta o chão Eu já tá FMX, porra Lequecidez 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 Cego, abusado Tá ligado, né pai? Hoje tem festa na laje e a favela tá gerando As menina muito louca com a raba balançando É cagada e bordoais, as menina vendo o bicho Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo Vou comprei uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, vou lá com meu pico nela Eu tô louco ou não dou, gente faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto em cima Lequecidez 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 Hoje tem festa na laje e a favela tá gerando As menina muito louca com a raba balançando É cagada e bordoais, as menina vendo o bicho Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo Vou comprei uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, vou lá com meu taco nela Eu tô louco ou não dou, gente faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto em baixo Vou comprar uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, vou lá com meu taco nela Eu tô louco ou não dou, gente faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto em cima Black Cities Bufo querida Trava na beleza, destrava? Faz pose de maloqueira Eu quero beleza, eu quero beleza Cara de garota, close de garota Garota batendo selfie, muito enjoada Trava na beleza, destrava? Bufo querida E faz biquinho pras recalcadas Olha o sorriso que ela tem Camisa e short de marca Se liga no pisante da neném Bufo querida Trava na beleza Empina o bumbum Faz carinha de princesa Bufo querida Trava na beleza Destrava? Faz pose de maloqueira Bufo querida Trava na beleza Empina o bumbum Faz carinha de princesa Bufo querida Trava na beleza Destrava? Faz pose de maloqueira Bonita é você Eu sou maravilhosa Bufo Bufo Aieeeh Aieeeh Said a hustla's work is never through We making it cause we making moves The only thing we know how to do Said it's the only thing we know how to do Work hard, play hard Work hard, play hard We work hard, play hard Keep partying like it's your job Caralho Lançando mais uma revi pra suas cachorras Black cities Black cities E aí David Scott Lançando mais uma revi pra elas Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então travou pra rabir Tava sentando com o cocô Hilari, lariê Oh, oh, oh Hilari, lariê Oh, oh, oh Não me controlei Eu engatei o pau na chota Não me controlei Não me controlei Não, não, não Não me controlei Eu me engatei o pau na chota Não me controlei Não, não, não Ei, talauê Talauê Talaiá Voltei pra rua das puta Porque aqui é meu lugar Ei, talauê Talauê Talaiá Voltei pra rua das puta Porque aqui é meu lugar Black cities Black cities Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatão Matapão Tipe, tipe, tipe Prepara na rabatão Matapão Tipe, tipe, tipe Prepara na rabatão Matapão Tipe, tipe, tipe Prepara na rabatão Matapão Tipe, tipe Prepara, para, para Na rabatão Matapão E aí, deite, escote Nossa, não vai ser Black cities Black cities É o show dos clubes Black cities Black cities Black cities É o som dos clubes É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatão Na raba toma tapa, na raba toma tapa, na raba toma tapa, então vai já se prepara, na raba toma tapa. MAUSENTA, MALSENTA, 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 MALS É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma pro bar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Maldenta, 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 maldenta malvada Maldenta, 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 maldenta Eu sou um dos flux Maldenta, maldenta Maldenta, maldenta, maldenta